Bem pessoal, estamos hoje nesse dia chuvoso, aqui gente, entre Claraval, Minas Gerais e Ibirassi. Estamos na rodovia aqui entre as duas cidades. Estamos próximo de Ibirassi aqui, Minas Gerais. Estamos nessa rodovia aqui, pessoal, olha só como o tempo está para chuva. Choveu muito e vai chover mais. Tem um fazendão aqui do lado, vamos dar uma olhada aqui. Fazendão bonito, olha ali, olha, quanto gado, olha. Tempo nublado, olha. Mas não deixa de ser bonito, olha aí. Olha o gado lá embaixo, tranquilo. Choveu muito aqui, vai chover mais, né? Olha só, pessoal, que paisagem linda, olha. Nós vamos descer aqui, vamos voltar daqui para Franca, viu? É isso aí, vamos andando. Bem pessoal, paramos aqui um pouco para baixo da fazenda, para a gente curtir essa paisagem aqui, pessoal, olha. Olha lá, o tempo chuvoso. Plantação de café lá em cima. Que região belíssima, né? E ali embaixo tem uma lagoa, gente. Vamos passar lá pertinho dela, olha. Que bonito lá, olha. Vamos passar lá próximo da lagoa, vamos lá. Coisa chique, hein? É, gente, vamos descer aqui. Rodovia. Vai para o arroz. Vai para o arroz. Vai para o arroz. De Ibirassi para o arroz, na Minas Gerais. Olha que lugar bonito. Tempo nublado, vai chover mais. Agora está bonito, é só água. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é a lagoa? Não perde sua beleza, olha gente, que coisa linda, olha. Que beirão na rodovia aqui, pessoal. Entre Caraval e Ibirací, Minas Gerais. Que paisagem linda, gente, olha. E junto com essa beleza vem a chuva também lá. Olha, gente, que linda. Água bonita, né? Olha aí. Cor mais linda, né? Acho linda essa cor demais. Olha aí. Maravilha, olha aí. Olha o tempo. Vem chuva, pessoal. Vou chegar ali mais próximo da beirada da lagoa, vamos lá. Aqui, gente, tô mais na beiradinha aqui, ó. Aí tem um carro subindo, tá indo pra Ibirací, ó. Cidade de Ibirací. Olha, gente. Que imagem linda, olha. Tá aqui bem na beiradinha aqui, ó. Massa que dá pra vir, ó. Olha aí a beirada da lagoa, olha. Água limpinha. E tá aqui, ó. Olha lá em cima o cafezal. Que coisa linda, pessoal, olha. As luzinhas amarelas aqui em beirada. É bonito demais, né? Aqui. Olha, pessoal. Mais uma vez, pra curtir. Nunca esquecer dessa imagem aqui, olha. Inesquecível, né? É a mata lá na frente, ó. É a chuva caindo na lagoa, olha que coisa linda. Os passarinhos estão fazendo a festa aí. É isso aí, pessoal. Nós vamos continuar, gente. Indo pra Franca, né? Passar em Claraval. E vamos curtir neve o que a gente achar de bonito. Nós vamos fazer vídeo, né? Alô, pessoal. Vamos lá. Até mais. Aí, pessoal. Tá caindo água. Uns cavalinhos em Ibirací, né? Fazendo ali, ó. Bem, pessoal. Vamos descendo aqui. Rodovia. Curtindo as paisagens da chuva aqui. E das montanhas. Olha lá, gente. Que mais linda. Lá de lá, o clarão com chuva. Aliás, as montanhas estão... Estão tampadas com a chuva. Que paisagem linda, gente. Olha que cafezal bonito aí, pessoal, ó. A casa lá embaixo dos cafezais, ó. Em meio aos cafezais, né? Tem outra casa bonita ali, ó. Sede de fazenda. Olha que linda, gente. Começando a chover de novo, pessoal. Tem que parar de novo, senão estraga a máquina, né? Olha, gente. Que legal, ó. A chuva tá caindo, gente. Olha aí. O cafezal agradece, né? Olha, gente. A chuva na serra aí, ó. Que legal, ó. Vamos descendo aí. Vamos até a claraval, gente. Vamos filmando aí que der. Vamos lá. Até mais. Olha aí. Pessoal, já falei... Parei pra filmar aqui. Na beira da estrada. Tem um cafezal aqui, ó. E essa montanha, gente. Que maravilha, olha aí. Montanha pós-chuva. Olha lá a fumaça levantando, ó. Acabou de cair um chuvão aqui. Olha aqui. Olha que maravilha que ficou. A cerca é mais bonita ainda. Aqui é uma fazenda aqui. Belém na estrada, gente. Rodovia, olha aqui. Tem um porteirinho aqui. E a rodovia ali na frente, ó. Olha lá, gente. A montanha. A outra montanha lá na frente. Olha lá. A neblina tomou conta dela. Como ficou mais bonita ainda, olha. Mais linda, né, pessoal? Minas Gerais, hein? Aqui é a Claraval, né? Aqui pertence ao município de Claraval, nas Minas Gerais. Ficou lindo demais, né? O passarinho faz uma festa. Vamos voltar aqui, gente, para a rodovia aqui, ó. Aí, ó. Caiu o chuvão. Olha como é que está a água descendo ali, enxurrada, ó. Opa! Tem um barrinho enjoado aqui, pô. Olha aí, pessoal. Vamos descer a rodovia aqui, ó. Vamos para Claraval e de lá para a Franca, gente. Ok? Até mais, pessoal. É, pessoal. Nós estamos vindo ali, ó. A gente estava lá embaixo naquela lagoa, né? Indo para Ibiraciga. Estamos próximo de Claraval, pessoal. Olha aqui, só. A paisagem dessas montanhas aqui, ó. Aqui já estamos em Claraval, né? Pertence ao município de Claraval. Olha, gente, que beleza de paisagem aí, olha. As cafezagens no pé da montanha, hein? É lindo pra caramba, né? Opa! Tem um arame aqui. Aí, vamos acertar aqui, olha aí, pessoal. Que vale lindo, né? Olha aí. Vai lá para baixo, a chuva está caindo lá, ó. Olha. Olha aqui, gente, olha. E aqui, pessoal, aqui de frente aqui, essa primeira serra aqui, a serrinha de Claraval. Lá tem uma capela, a capela São Sebastião, de São Sebastião, né? Fiz vídeo lá, já. Tem uns vídeos anteriores aí, uns três ou quatro vídeos. Vídeos, não? Uns três ou quatro vídeos anteriores meus. Tem essa aí da capela São Francisco lá em cima da serra. São Francisco, não. Capelinha de São Sebastião. Fiz vídeo de uma missa lá, né? Ali, naquela serra ali. Olha aí, pessoal. Está tudo embranquecendo, olha lá. É chuvinha fina que vem, ó. Olha. Está só chegando para cá, ó. Mas se que é bonito, é, né? E eu vou ter que parar, gente, que está aumentando a chuva, pessoal. Até mais. Bem, pessoal. Descendo aqui a rodovia para Claraval. Achei essa entrada de fazenda aqui, gente. Vamos andar um pouquinho aqui para ver os cafezais. Que lugar bonito, pessoal, olha. É um vale, né? Vale dos Cafés. Tem casa lá embaixo, né? Está muito longe daqui, olha lá. As montanhas de Minas estão aí. A de Paraval. E dá-lhe cafezal, né? E dá-lhe cafezal, né? Quanta beleza, né? E riqueza também, né? É isso aí, gente. Vamos começar... Vamos continuar descendo, né? Aqui faz muito barulho porque é berando rodovia, né? Olha aqui, pessoal. Tem uma capelinha lá em cima, berando rodovia aqui. Nós vamos ali. Nós vamos lá em cima, lá. Vai ver a capelinha bem de perto, gente. Ali é a serrinha, ó. A serrinha de Claraval. Que eu disse anteriormente que eu já fiz vídeo ali, né? Olha aí que legal, pessoal. Que mais linda, né? Vamos lá em cima para ver de perto a capelinha. Vamos lá. Já tem uma subidinha aqui, ó. Até chegar na capelinha. A capelinha é antiga aqui. Já tombada já. Olha aí. As coisas estão todas jogadas ali dentro, né? Olha aí. Em volta dela, o eucaliptos. Já está porém risco de cair, né? Está muito mal conservado. Tombando, né? Olha aqui, gente. Está beirando a serra ali, olha. Olha que legal lá, pessoal. A serrona ali. A serrinha, né? De Claraval. Conhecida como serrinha de Claraval. A serra ali, ó. Para baixo dela que tem a capela que eu estava dizendo. Olha lá. Outra montanha. Que coisa linda, olha. Está tudo nublado, né? Com a chuva, olha como ficou bonito. Mais lindo ainda, né? Belas paisagens. Isso aí, gente. Vamos continuar descendo, né? Vamos lá para Claraval. E lá vamos embora para Franca, né, pessoal? Olha aí. Aí tem o eucalipto aqui, olha que bonito, olha. Tem a capelinha aí, a capelinha. Ela está bem... Ela está bem... Derrubadazinha. Está tombada também. Olha lá para baixo. Coisa linda, né? Coisa linda, né? A região é muito bonita, né? Olha a montanha. Olha a montanha bonita ali, ó. Coisa... Coisa chique demais. Aí, pessoal. Agora vamos continuar descendo aqui a serrinha. Vamos embora para Claraval. Até mais, gente. É, pessoal. Estamos aqui já no mosteiro de Claraval. Olha aqui, gente. Olha aí do lado, que bonito. Debaixo desse chuvão bonito aqui. Chuva gostosa. Olha aí, gente. Olha o mosteiro, olha. E por falarem beleza, olha aí. Esse é o mosteiro de Claraval, pessoal. Vamos encerrar hoje, gente, aqui. Debaixo dessa chuva. Mostrando aqui o mosteiro de Claraval e a cidade lá embaixo. Olha aí de frente, que bonito, ó. E a cidade aqui embaixo, olha. Vamos mostrar aqui. Encerrar nosso vídeo de hoje de forma diferente. Mostrando a cidade de Claraval. Olha aí. A chuva está caindo, olha. A cidade lá embaixo, olha. Que legal, olha. Eu estou aqui no alto do mosteiro, olha. Cidade aí de baixo de chuva, olha aí. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Vou parar que já chovei muito. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.